Marquinhos! Marquinhos! Por que você está feliz? Galinha pintadinha! Galinha! Vamos lá, vamos! A galinha pintadinha e o galo carejó A galinha usa saia e o galo paletó A galinha ficou doente e o galo nem ligou E os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um peru e a enfermeira era um urubu E a agulha da injeção era a pena de um pavão Viemos comemorar o aniversário da Sofia Hoje ela completa 4 aninhos Aí trouxemos ela no parquinho da galinha pintadinha Sei lá como é, parque de diversão da galinha pintadinha Né Sofia? Dá tchau papai, dá tchau papai Tchau papai, tchau Parabéns, 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 parabéns Parabéns, parabéns Para você Parabéns, parabéns, parabéns Marcos � Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então foi esse, gente. O videozinho do aniversário da Sofia. Comemorando com a galinha pintadinha. Né, Sofia? Né, tchau? Tchau! Até o próximo vídeo! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Já foi!